Galera, agora nós vamos pra Ross, se chama Ross, ó lá Essa aí é mais ou menos igual a Marshall, assim, sabe? Tipo, também encontra roupa de marca, eu acho um pouquinho melhor Mas é tudo coisa barata também, barato pra quem tá aqui, né galera? Se converter pra real, fica um pouquinho caro, né? Porque daí você converte a 10 dólares Mas é isso, é barateza, vamos lá, eu ainda tô tentando achar o tapete A Beth já comprou umas mudinhas de roupa, um tênis E é isso, vamos entrar agora aí e vou mostrar pra vocês Vamos atrás de um tapete, quero ver se eu compro camiseta também, eu não sei, vamos ver É nóis então, vou mostrar tudo Galera, essa loja aqui, por exemplo, eu já comprei muito tênis, tá? Tênis de marca, aqui, ó Puma, muito tênis de marca E é bem barato Então vamos, vamos ver Roda o meu número, meu número é 7,5 Vamos ver se a gente acha alguma coisa hoje 7,5, vamos ver Nautica, não gostei Não gostei Gas, eu não gosto da Gas, mas tem quem goste Ó, 29 dólares 30 dólares 30 de coach e Puma, galera, ó Puma 39, eu acho que é isso Ó, um pretinho da Gas aqui, ó Não gosto também, acho que brega 29 Vamos ver mais Nossa, que doideira Mas eu já achei vários tênis bem barato aqui, galera Olha esse Gas aqui, ó E é isso 29 dólares Vamos ver É, hoje não tem muita coisa massa não, mas eu já achei aqui, galera A Vans Já achei Vans aqui, perdido Olha aqui, ó Rebook 22 dólares Olha, um Tom Hilfiger E é isso Vamos dar uma andada aí na loja Vamos ver Mano, olha que coisa feia, velho Quem usa isso, cara? Parece um sapo Velho, é horrível Não sei como que as pessoas usam isso Na boa Na boa, não consigo Olha Sério, cara É muito feio Muito feio, né? Mas tem gosto pra tudo nessa vida, né? Então tem que respeitar também, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Gosto não se discute Vamos ver aqui Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui Olha esse Gas aqui, ó Esse Gas tá styling Aí aqui é barateza também, galera Um monte de coisa aí De cabelo De shampoo Mais ou menos o mesmo estilo daquela outra lá Então é aquela coisa Vem e garimpa, sabe? Nas garimpadas aí você consegue achar um monte de coisa barata Olha, cinto Nesse cabelo Roupa de cama Bolsa Boné Vamos ver os bonézinhos? Ó Um Nike aqui, ó Nove dólares Um bonézinho da Nike Ela é Ó, uma bonézinha da Adidas Dezesseis dólares Carinho Meio caro Eita, já tô caindo tudo aqui Vamos ver Vamos ver esse aqui Nem sei que marca que é essa Hurley Gostei desse da Nike Mas parece de criança, né? Tem que, hein? Não vai caber na minha cabeça Impossível Bolsas Ó Bolsa da Gas aqui Vamos ver os preços Vim Quarenta dólares Nossa, tô meio gripada essa semana Gas Depois é pra casa Onde que tá os tapetes? Ó, tô vendo tapete já Ó, tá chegando muito tapete, galera Mas aí é enorme, né? Não precisa de tudo isso, não Um tapete pra pôr no quarto novo Olha que lindo esse Bem macio Bem maciozinho Olha esse peludo Nossa, esse aqui dá até pra dormir no chão, né, cara? Olha, achei mais um monte aqui, ó Olha, maciozinho Ai, gostei desse tapete Ai, então é um tapete desse que eu quero levar pro quarto Deixar o quarto mais confortável, sabe? Ai, galera Ah, triste, tá? A Laís não tá mais morando comigo Mas eu super entendo, sabe, galera? Que é o momento dela, né? De crescer, evoluir Tá tudo certo também Tá tudo certo também A sorte que a minha amiga tá aqui comigo aí Tipo, ah, gostoso demais, assim Ela faz comidinha Tem a idade da minha mãe Tá trabalhando comigo, né? Então Tô podendo ajudar ela também E ela tá me ajudando As camisetas Que eu sei que vocês gostam De ver os preços E é isso, né, galera? Se gosta desse tipo de conteúdo aí Me dá um Deixa aí nos comentários Eu tô pensando em começar a provar coisas, assim Tipo, ah, três Coisas diferentes Três energéticas Três Ah, sei lá Um monte de coisa aqui Diferente que tem aqui E trazer de conteúdo pra vocês também Então Já deixa aí Se vocês gostariam dessa ideia Que eu trago É nóis Ó, galera Vou filmar um pouco das bolsas Que tem aqui, tá? Essa Enfila Necessaire Assim, ó Pra homem, né? Ou pra mulher 8,99 dólares Da Didas O que mais Temos aqui? Olha, essa aqui tá bonita, hein? Uhul 36 dólares Nossa, muito linda Da Aldo, tá? Aldo é uma marca muito boa daqui 10 Aí, assim Adidas 10 Quanto? 42 Cara Mercarim 10 Olha a mochilinha da Vans ali, ó Tipo mochilinha de costas, assim Quanto? 15 dólares Olha que linda essa É um monte de coisa, galera Um monte Olha Sacos de praia Assim, ó Da Roxy Roxy Vamos ver como que tá 19,99 Muito lindo Tem surf Vou mostrar mais coisa pra vocês, galera Olha que massa Mochilinha da Didas Meio caro Ah, não 19,99 Galera Olha, um chapéu Nossa, muita coisa Muita coisa Eu achei muito massa Assim Eu gosto Eu acho que é couro Vou cheirar É couro mesmo Vamos ver quanto que é Isso aqui não pode ser couro Deixa eu ver Ah, é 100% vegano Não, não é couro, galera Mas é bonito Bonita bastante Ó, galera Se vocês quiserem ir Quando eu for pro Brasil Eu posso levar Pra Pra vender Pro Brasil Levar uma mala De coisa Olha que bonitinha Essa pra balada Pra minerada Entendeu Um top Muito top, galera Ah, eu queria escolher Umas almofadas Pro quarto novo Mas vai depender da Do tapete, né Que eu vou levar Pra pôr a mesma cor Tipo, pra ficar meio que combinando É isso, galera Já mostro mais pra vocês De roupa É mais ou menos isso Essas lojinhas aí Popular aí, né Que tem coisas mais baratas Você encontra mais ou menos Esse tipo de coisa aí Então, ah Quer montar uma casa E tal Vem pra essas lojas aí Que é mais barato Bem mais barato Galera Eu no espelho Vou comprar esse espelho Pro quarto Esse tapete aqui Com essas almofadas Olha aí, ó 34 dólares O tapete O espelho 19 E as almofadinhas 17 Almofada cara, né Mas, ah Não é bonita Ela é bem fofinha Pra montar o novo quarto lá Vai ficar muito massa Isso aí É isso Vambora Nossa, decoração Tem muita decoração linda Olha Olha uma cobra, mano Uma cobra Tipo, plástico Olha que lindo esse Olha um jacaré Não é uma Lagartixa Uma lagartixa, gente Que top Nossa, tem muita coisa de decoração Eu amo decoração Eu amo decoração Eu amo decoração Mais uma olhada lá Mais uma olhada lá Masculinho Pra mostrar pra vocês E É nóis Tive que parar Tive que parar aqui Pra mostrar pra vocês Olha as toalhas Do jacaré Da Lakosh Quem viu aí nos vídeos Eu tenho Olha aqui 11 11,99 dólares Galera Muito barato Olha o joguinho Que lindo Que linda, né Essa aqui tá muito linda Olha a rosa Poxa Eu não gostei não Eu gostei desse aqui Né A cor mais neutra Assim Pra banheiro Pra decorar Fica muito linda Isso é legal pra presente No Brasil Ah, eu dou toalha Eu sou dessas, né Que eu dou toalha De banho De presente Tô nem aí Tô nem aí mesmo Muito lindas Cadê o nosso carro? Já perdemos Já deu um carro Cheio de coisa Vai levar? Ah, rosinha Ela gosta de lilás Eu já gosto Eu já gosto De cor escura Onde que é A roupa de homem? Eu vou lá Nas roupas de homem, tá? Roupas masculina Roupa de homem Sei lá Vou mostrar pra vocês Cara, gurias Gurias Para as meninas Do meu canal Cara, tem muito Vício de festa aqui Tipo de balada Assim, sabe? Às vezes Acho umas coisas massas Tipo, muita coisa Vamos na parte Com as meninas Nossa, tá uma crowd Nossa, galera A fila tá enorme Olha aqui Pra vocês vejam Adidas 19 dólares Olha que linda Eu levei bastante Assim, quando eu fui Pro Brasil Com meu pai Com meus irmãos Olha as cuecas 4 dólares Olha que style Nossa, eu já imagino Um namorado Bem vestido Assim, uma camiseta Uma Uma jaqueta Assim, jeans Top Nossa, 17 dólares Minha 17 dólares Muito barato Vamos ver Camisa, galera Olha que linda 12 dólares 19 Pra galera Dos offices Aí Tom 16 dólares Hurley 10 dólares Galera Muito barato Oh Uau Cara Vou levar De presente 10 dólares De número Muito top, né Vou levar Essa aqui de presente Eu gosto de Como eu falei, né Galera Começar a achar Assim Tipo Dar essas Como que se fala Garimpada Assim E achar Umas coisas Muito massa Sabe Tipo Umas marcas Muito massa E vai guardando Você vai pro Brasil Leva Vende Sei lá Eu curto Eu tô pensando Em montar uma lojinha Aí no Brasil Online Galera Uma lojinha De produtos De roupa Bolsa Acessórios Pra surf Pra pesca E eu acho Que dá boa Eu gosto Eu gosto Essa marca Essa marca aqui É massa Tem um monte De amigos Que gostam E é isso Galera Pra vocês Terem uma ideia Dos preços É isso Tem vários Tênis Tome 37 dólares Máltica Tem gente Que gosta Brancinho Olha o que Style É isso Uma Style Vamos ver Quanto Que é 39 Horley Muito Máximo Isso aí É uma loucurada Aqui na loja Galera Então foi Essas aí Duas lojas Que eu mostrei Pra A Marshalls E a Ross Se você gostou Deixa o like E se inscreve No canal Pra ver Mais Conteúdos Meus Aí Camisa linda Vou levar Pra dar de presente Pro Brasil 10 dólares Só Muito top Vou ver se tem mais Vou comprar Pra dar de presente Ou pra vender Não sei Só Só indo Pra saber É nóis Então galera Fica comigo aí Que vai sair Vários vídeos Nessa pegada E Mostrando pra vocês Aqui As coisas Da gringa É nóis Jou